Música Ao chegar lá em Belém O estrifício ajuntou Confir é certo o seu presente Para o nosso Criador Para o nosso Criador A gente está aqui na sua casa Com a companhia de reis dos irmãos Bavieira E eu queria perguntar para você Quantos anos faz Que a gente Vem fazer a visita Com a bandeira de Santos Reis Na casa de vocês Olha que eu Que nós encontra todo ano Desde 1990 Mas antes já com meu pai Já tinha essa tradição E isso aí Vem de família Vem de família Vem vindo aí Cada ano que passa melhor Mais Sabe É isso aí Faz Desde 90 A gente é devoto De Santos Reis E isso aí Meu pai Cantava na companhia E a gente segue a tradição Meu pai era embaixador E isso está no sangue A gente é devoto De Santos Reis A gente é muito fiel Porque através dele Também alcancei uma graça Tive um câncer de mama Eu tive a cura Eu fiz uma promessa Para o meu irmão João Flávio Também A gente alcançou essa graça Que ele hoje está ótimo Está bem Com a graça de Deus Enquanto a vida tiver A gente vai fazer Essa confraternização Esses almoços Até a gente existir Se Deus quiser E Santos Reis ajudar Né? Enquanto tiver vida E eu também Recordo todas as saídas Porque também já faz 55 anos Que eu acompanho Essa Companhia de Reis Da época dos meus avôs Dos meus tios Dos meus primos De todos eles Moacir Belim Norberto Tio Jaime Geraldo Tio Fonso Geraldo Da Moradinha Fala Geraldinho Da Moradinha Né? Então há muitos anos O Percival também está aí Já faz 50 e tantos anos Que a gente sai com a companhia Isso está no sangue Está no nosso sangue Né? Então eu quero agradecer vocês E vamos entregar Para o nosso capitão Lá, né? Com certeza Obrigada Obrigado 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 Abertura 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 Música 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 Amém Música 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 Amor Música 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 ao chegar neste lugar alegrou meu coração o foguete estourou no alto os pedaços caem no chão viva nossa companhia também viva o João com nossa bandeira na mão viva o que ora tão bonita, o que ora tão sagrada os três reis aqui estão chegando pra benzer sua morada viva nossa companhia essa linda chegada viva vou falar esse relógio do jeito que eu aprendi se tiver alguma fada desculpa pra vocês eu quero pedir quando chega uma hora uma hora somente alembramos de Deus Menino Inipotente lá em Belém nasceu nasceu por toda nossa gente quando chega as duas horas agitava em Belém onde apareceu Deus Menino nasceu lá em Belém, nasceu na gruta para o nosso tudo bem quando chega as três horas rezemos com sinceridade alembramos das três pessoas da Santíssima Trindade Pai, Filho e Espírito Santo que amamos de verdade quando chega as quatro horas este quarto mais desestuado alembrando os quatro cravos que Jesus foi crevejado ele foi preso sem ter crime morreu sem ter pecado assim que me faz lembrar aquela chave do ida que sofreu o nosso Senhor derramou seu sangue do sangue para livrar todos os pecadores quando chega as seis horas eu faço a comparação é os seis dias da semana na hora de criação em seis dias Deus fez tudo e nada sem pôr a mão o sétimo faz lembrar a hora nega triste amargurada o sétimo de paz de Cristo em paixão só agrada com o sétimo de paz de Cristo na época foi gravado quando chega as oito horas que oito dias contém alembro que não deve amar falso a ninguém porque ama falso perdão no céu nunca mais tem quando chega as nove horas vem logo na minha imaginação alembrando os nove meses da divina carnação que Jesus passou no ventre da Virgem Conceição quando chega as dez horas não podemos esquecer os dez mandamentos que ficou para o mever quem aprende no julgamento tua alma não quer perder quando chega as doze horas vem logo na minha memória neste momento é a mãe de Jesus Cristo é a mãe de todo o povo da glória quando chega as doze horas já vem logo na minha memória Jesus Cristo verdadeiro rei da glória que não precisa de falsa para alcançar a vitória já falei as doze horas não sei se falei bem agora para completar eu vou falar também os momentos do ponteiro que todo relógio tem ponteiro que marca hora, minuto, segundo são um mistério tão profundo Pai, Filho e Espírito Santo que governa todo mundo na chegada do terreiro desta hora deste dia viva nossa companhia e também viva esse lindo dia viva o terreiro que chegou com uma bonita união viva essa companhia com licença senhor vamos passar para chegar mais para frente vamos passar viva viva vamos lá viva 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 Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. 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 Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Amém. Para alimentar a companhia, ai vai repartir o seu pau, oi lê larai, os homens da nossa família. Os homens da dona família, os homens da dona família, os homens da nossa família. Música Amor restar com a sua família Amor restar com a sua família Amor Não peço licença E vocês aqui presentes Vamos parar a cantoria Espero que vocês fiquem contente Espero que vocês fiquem contente João e Madalena Eu quero agradecer a você A Madalena Que abriu as portas Lá em setembro E veio o Gesso aqui Para marcar a sua A nossa saída Dessa região E para nós ir almoçar Você João Você Madalena Prontificou Só faltou dar o coração para nós E nós saímos daqui Eu e o Gesso Com maior alegria Porque ia chegar esse momento E chegou 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 O que eu quero dizer A vocês dois Na minha fala Que eu quero agradecer Muito de coração A vontade de vocês Entendeu? Por nós estar aqui hoje Então você sabe Madalena Que isso aqui Vem lá Da herança do seu pai Seu pai Em 1955 Fazia essa mesma caminhada Eu era pequeno Mas eu estava sempre perto Você nem era nascido Mas deixou essa raiz Essa raiz Vem crescendo Até chegar no Sr. Geraldo Sr. Geraldo Também andou bastante De joelho E fez o que nós estamos fazendo hoje Chegou o Livaldo Livaldo está aí Que é o filho dele É que eu quero dizer assim Para todo mundo A capelinha está impecável Por ver A Márcia Com a filha dela Com o nosso presidente Livaldo Zelada naquele patrimônio Que os Bavieira deixou E o pai dele Entendeu? É, João Madalena Nós, graças de Deus Nós estamos juntos aqui Mais uma vez Com saúde E cada domingo Que chega A gente chega Nas casas dos festeiros Como nós chegamos Na casa de vocês hoje A gente Não encontra aqui Só na companhia Com vocês O almoço A gente encontra Uma festa Então graças a Deus Graças a Deus Sempre vai ser É sinal que O povo da região Tem muita fé Muita devoção E vocês Então cada domingo A gente está encontrando Uma festa A gente fica muito Grato A companhia O sulião Tudo Foi muito grato De cada domingo Receber Essa festa E quero dizer Também Que Uma tristeza Que vai chegar O domingo Que nós não vamos Reunir nosso grupo Está chegando No final Aí Vem a festa O que nós Precisa na festa Festeiro como vocês E a população Que colabora E ajuda Com a gente Porque não somos nós Que vamos fazer Essa festa Somos A vizinhão Essa comunidade Pode contar com a gente Então A festa Está se aproximando Nós Precisamos de muita gente Para nós Realizar A festa Pode clamar Eu amo Dá licença Fiquei sem marido Então Ela falou Tinha que falar Eu Agradecer E falar assim Nós três Que organiza a festa Que organiza Mas quem trabalha Mais de 100 pessoas Inclusive Vocês dois Está incluído 100 pessoas O pessoal Que está aqui Que não é festeiro Vai lá Para gastar Para ajudar nós Porque sem povo Não tem festa Quem faz a festa É o povo Então vamos fazer Mais uma festa Se Deus quiser Vai dar certo Nós contamos Com a presença De todo mundo Lá na festa E é isso aí Eu quero agradecer Pelo carinho Que vocês têm Com a gente Pessoal do Pinheiro E da mesma forma Que a gente vem aqui A pessoa do festival A gente vem Para depois Receber vocês Lá da mesma forma Porque hoje A gente tem Que estar somando Juntando força Para a gente Manter essa tradição E eu queria Agradecer muito Pelo carinho Que vocês recebem A gente E contar Desde já Também Que a gente Conta Todos vocês Participando Da nossa festa Lá no Pinheiro E na pessoa Do festival Que é uma pessoa Que tem lutado Muito E fazer festa Não é difícil Estar aqui O Nadim Que a família Deu também Que faz festa E a senhora E a pedindo A pessoa do festival Que ele tenha Muita saúde Muita fé Que os santos reis Abençoe ele E que lhe dê uma Saúde E palmas para ele Eu só tenho A agradecer Pelo Os três reis E o menino Gervis Que está aqui Em casa Todo ano E pela folia De reis Que sem a folia De reis Nós não conseguem Fazer isso aqui É o maior prazer E nós fazer Essa reunião E todo ano Com os amigos Com os ícinhos Com os amigos Que pode vir Todo mundo É o maior prazer Que nós temos Eu não sou bovieira Mas o sangue Corre na minha veia Do bovieiro É isso aí Obrigado Aqui nós estamos No município De Altenó Foi plantado E foi germinado Uma festa Tão querida De Santos Reis Lá em Altenó Debaixo daquela figueira O Sr. Antônio Fergueto Depois do Sr. Antônio Fergueto Que foi embora Deixou tudo Aquilo Para nós Desfrutar Veio Nadinho Nadinho está aqui Na presença Hoje Junto com a companhia Os irmãos do Bagueiro E o Pinheiro E esse povo Que aqui está Tudo em irmandade Eu quero dizer Sim Nadinho Que em 1971 Aquelas imagens Dos reis magro Foi pegado Lá da Vila Maria Com a companhia Dos irmãos do Bavieira Levado Num caminhão De leite Ele fez a linha Seu pai Pegou o caminhão Foi até a moradinha Lá foi um ponto De chegada E nós Fomos lá Num bar Lá na Vila Maria De lá Não rezou um terço Saiu Encaminhada Até A figueira Do lado de cara Só pasto E café Era E poeira Então Nadinho Eu queria que você Nesse momento Incluído Junto com nós Eu queria que todo mundo Fazia uma salva de palma Para ele Na Na pessoa Do pai dele Que leva Esse Título Que nunca mais vai morrer Chegue Prefeito A prefeito Que chega Mas está lá A festa Que ele plantou Uma sementinha E é a festa Maior Que eu conheço No território Brasileiro De reis É o Tinópolis É a mãe da festa Eles já sabiam Uma parte Dessa Dessa história Mas sempre Que eu encontro Com o Percival O pessoal da moradinha Eles falam Mais outra parte Tem tantas partes Da fundação Dessa festa De reis De o Tinópolis Que Deixa eu falar um negócio Para vocês Para nós ficar sabendo Vai mais 100 anos Para frente O Percival Os descendentes Daqueles que mudaram Essa festa Para contar Cada um Um pedacinho Para nós E tem muita gente Tem muita gente A raiz Ela casou com portuguesa Essa descendência Essa descendência O Santos Reis Vier Lá de Portugal E a minha mãe E a minha mãe portuguesa O sobrinho O tio dela O neném Alberto Era um puta Do embaixador Na época Inclusive até Acho que o pai Do Joãozinho Que fez parte Também Com o nosso Saudoso Neném Alberto E dizendo É o seguinte Que Muito Você sabe muito bem Diz Não tem muita Distância daqui Não Que Perto Mais perto De Otinópolis Que lá tem Numa cidade Numa cidade Numa fazenda Que tem lá Três cruzes De três palhaços Se mataram Quando encontrou Três companhias Juntas E existia Existia naquela época Uma rivalidade Que não era Que não era certa Que a rivalidade Porque eles não tinham O conhecimento Da profundidade O que eles estavam Representando Com a companhia Com a bandeira Na frente Com os reis magos E os meninos Jesus São Zé Nossa Senhora E meu pai Teve a felicidade De fundar essa festa O João Pessoal Do Aveira Na porta da igreja De Otinópolis De Bar de Uma Figueira Pra que ali Pra que ali Todos eles Tomassem a bênção Um com o outro Beijassem a bandeira Do outro Meu pai falava Isso que tinha que beijar Os palhaços Os embaixadores Os foliões Beijar a bandeira De outra companhia Pra ver Que ali Era a união Ali sim Ia ser Ia ser formado Uma família Como diz o Que todos nós Estamos aqui Não acaba nunca Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Alemão O Senhor é contigo A glória de Deus Agora e sempre Cantando o teu nome Glorifica o Senhor Maria Bendita Maria Mãe generosa De pôr no amor Maria Maria Sombre-me Maria Nossa Rainha E Mãe do Senhor Ó Mãe da esperança Amém Caminha Amém E guia E guia Teu povo E pede Justiça Pra viver Mundo novo Ó Virgem Maria Somos pecadores Converte os meus E ouve os clamores Deste corpo de Deus Maria Bendita Maria Mãe de Rosa Que pôr no amor Maria Escondida em Maria Nossa Inha E Mãe do Senhor Ave Maria Toda cheia de graça Do Senhor Ave Maria Toda cheia de graça Do Senhor Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso Dente Jesus Santa Maria Mãe de Deus O Senhor é convosco O Senhor é convosco Bendita é o fruto do vosso reino Bendita é o fruto do vosso reino Bendita é o fruto do vosso reino Bendita é o fruto do vosso reino